Gente, sei que pra umas ainda é bom dia, pra outras, né? Já é boa tarde. Você quer dar bom dia ou quer dar boa tarde aqui na story? Hein? Pietra, muito figura, gente. Ai, eu tô aqui, ó, com o meu maior privilégio de ser mulher. É, poder dar frutos, né? Ser mãe. E essa coisa mais linda do mundo que Deus me deu. Que eu sou grata todos os dias a Ele. Por esse presente lindo, né? Então, você que é mulher, já se sinta aí, mulher. Vitoriosa. Guerreira. Sei que você é batalhadora assim como eu. Porque não é fácil, meu amor. Corpinho aqui. Não é fácil ser mulher. Sei que não é fácil. Nós sabemos o que a gente passa. Só a gente sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades diárias. Todos os dias é luta, é guerra. Mas ser mulher é isso, né? É ser forte. Então, eu quero te desejar um feliz dia da mulher. Que você pegue o dia de hoje como incentivo. Pegue o dia de hoje como incentivo. Pra continuar lutando. Pra continuar correndo atrás do seu objetivo. Porque isso só você vai fazer por você. Né? Então, assim... Pega o dia de hoje como garra mesmo. Hoje é o meu dia. Eu sou mulher. Caralho. E hoje é o meu dia. Vocês têm noção disso? Então, assim... Eu quero desejar... Principalmente pras mulheres que estão aí nesse momento. Com autoestima baixa. Achando que não vai conseguir nada na vida. Que não tem nenhum potencial. Mulher, desperta, minha filha. Acorda, ó. Instinto leoa. Entendeu? Tem que ser leoa. Nessa vida a gente tem que ser leoa. Principalmente no nosso país, né? Onde a gente vive. Que é muito preconceito. Ainda muita desigualdade. Então, nós mulheres temos que continuar fortes. E principalmente unidas. Mulher tem que ser pela mulher. Né? Eu falo isso porque... A maioria das críticas que a gente recebe... Né? Calma, meu amor. A maioria das críticas, né? Que a gente recebe. E ataques de internet. Vem tudo de mulher. E eu falo isso como prova viva. Então, mulheres. Aprendam a respeitar as outras mulheres. Respeitar o espaço das outras mulheres. A amar as outras mulheres assim como você ama a si mesma. Né? Mais amor próprio, né? Mais responsabilidades. E entrega a vida na mão de Deus. A gente tem que falar em pé. Entrega a vida, os sonhos, os planos. Entrega tudo nas mãos de Deus. Com certeza ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Na vida da sua família. Seja uma pessoa leve. Né? Seja uma pessoa que... Não só... Que agregue na vida de alguém. Né? E queira estar com pessoas boas, né? De aura de energia positiva. Né? Porque a gente... E estando com pessoas boas, a gente consegue atrair só coisas boas para as nossas vidas. Né? Então é isso, mulheres. Eu estou aqui para incentivar vocês. Entendeu? Eu e Pietra, né? Oi! Eu e oi! O que é isso?